Oi gente, pra quem não sabe, eu sou a Elida Lara e nesse vídeo nós vamos dar sequência ao nosso pequeno estúdio caseiro aonde já construí o softbox, o suporte e agora nós vamos estar fazendo essa tela de chroma key, que é o fundo verde pra nós estar removendo e colocando o fundo que nós quiser no nosso vídeo se você não viu os outros vídeos, é só clicar aqui no card aqui em cima ou então aqui na descrição desse vídeo, você vai estar sendo direcionado para os vídeos aonde a gente criou o softbox e aproveita também, se não é inscrito no meu canal, se inscreva nesse botãozinho vermelho e não se esqueça de acionar o sininho pra estar acompanhando os próximos vídeos porque agora eu vou estar fazendo tutoriais, eu vou estar ensinando como a gente mexer nos nossos vídeos, na nossa edição pra estar assim melhorando os vídeos pro nosso canal Então, me acompanhe que você vai estar aprendendo agora como retirar essa tela verde Bom gente, eu já ia me esquecendo de falar pra vocês que o chroma key pode ser o TNT tanto verde como azul, tá? Aqui eu estou construindo o meu pequeno estúdio, os meninos estão colocando na parede o tecido Bom gente, já deixei aqui o fantase aberto pra facilitar aqui pra vocês Eu uso muito o filmora, tá? Eu gosto muito do filmora pra fazer os efeitos Mas pra fazer o chroma key, eu prefiro o fantase, ele faz o chroma key bem mais perfeito do que o filmora Depois eu vou mostrar o vídeo pra vocês como eu não consigo fazer no chroma key, tá? O vídeo original é esse daqui, tá? Esse aqui é o meu vídeo original feito no TNT, tá? O fundo verde, vocês veem que tá o fundo escuro Eu vou vir aqui no... aqui no visual pro patchings Pro patchings, não sei falar inglês, tá? É meio complicado, então eu vou enrolar minha língua aí pra falar Aqui eu vou... 60 Tá? Que vocês viram que tirou bem aqui, né? Ó Ainda ficou esses cabelinho aqui Então eu vou colocar isso aqui por 20, aqui 20 Que já ajuda a tirar esse espiapinho aqui que ficou, né? Aí ó Se eu for trabalhar... Se eu for trabalhar com ele aqui antes de salvar Eu já posso colocar o fundo É o fundo que eu quiser colocar, eu já posso colocar Mas se não, se eu for mexer com ele Vou tentar fazer outros fundos Que nem eu vou usar o filmora pra fazer Então eu já vou colocar a tela verde Daí ele vai ficar chroma key já, ó Aqui Daí eu dou um recalte aqui Recalte, acho que é isso, né? Ele já ficou a tela chroma key Daí eu posso usar ele aonde eu quiser E ele já tá... Eu posso mexer com ele, porque ele já tá em chroma key Aqui ele já tá salvo, tá? Pra mim mexer com ele Daí eu não vou querer... A tela, né? Vou mexer, vou colocar outro fundo Ficou preto Gente, se eu salvar ele assim Vai ficar complicado, tá? Pra mim tirar esse fundo preto Ele salva, ele vai ser... Ele é difícil de tirar o fundo preto Vocês primeiro tem que colocar o fundo verde Pra poder trabalhar em outra edição Agora, que nem por exemplo Eu vou querer usar o fundo rosa Eu venho aqui Papel de parede estica Vídeo não, tá? Vídeo você tem que copiar e ir colando Aqui eu vou dar uma esticadinha Aqui Meu papel de parede não é do tamanho certo, né? Vou dar uma esticadinha Pra ele ficar do tamanho do vídeo Sempre eu vou usar essa opção aqui, ó Is... 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 Deve ser isso mesmo, tá? Gente, me perdoa Eu não... Meu inglês é péssimo Aqui, ó Tá vendo? Eu posso colocar essa tela aqui Ou eu posso também Tá colocando Um fundo branco Se eu quiser, né? Um fundo branco Eu sempre tenho que colocar Tampando tudo, né? Dou um macau de aqui Pronto O fundo branco Também posso colocar Um vídeo atrás, né? Eu falei pra vocês Aqui tá o vídeo O que eu faço com o vídeo? O vídeo Esse vídeo aqui Ele não estica, ó Ele não estica, tá vendo? Não estica Que nem papel de parede Vou dar um decalte aqui E vou aparecer Daí eu vou copiar ele Vou copiando, né? Pra completar o meu vídeo Copio E Dou um teste aqui Fácil, né? Que é um cole Em inglês E vou Descendo ele aqui, ó Tá? Vou copiando Vem aqui, danadinho E aqui Vou Descendo Caramba Acho que eu deletei Aqui eu vou Colando E Desço Então aí Eu faço a tela do meu vídeo, ó Tá vendo? Aqui também Eu posso colocar O botão, né? De escreva-se Aonde que eu falo Escreva-se Daí Esse botão aqui é a mesma coisa Eu venho aqui, ó Retiro Se você deixou salvo assim Se você deixou assim Já é salvo já Eu retiro aqui, né? Aqui, ó E coloque bem na hora Que eu vou falar Deixa eu ver se vai ser Bem na hora que eu vou falar Aí Eu vou falar bem aqui, ó O botãozinho brilhinho, né? Aqui eu posso deixar ele maior Vou deixar ele maior assim, ó Tá? Bora ver como é que vai ficar Entendeu? Eu vou arrumando aqui, ó E assim você coloca Assim que você coloca As animações no seu vídeo Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Do vídeo E também vou explicar pra vocês Por que também que eu uso Eu gosto do Filmora Mas eu gosto de usar também O Camtasia Por quê? No caso do Camtasia Dá pra me tirar aqui, ó As Os defeitinhos da palavra Igual o Filmora, né? O Filmora não tem isso daqui, ó Aqui, ó Eu tenho uma falha grande Na minha voz, né? Tá vendo? Eu pego e Corto aqui E Corto aqui Eu tenho que selecionar, né? E E dou um belete O Filmora É difícil ser grande assim É mais pequeno Dá pra você cortar Mas algumas palavras Alguma coisa Que o Filmo... Que o Lá não dá pra você ver Aqui dá pra você ver, né? Agora eu vou mostrar pra vocês Por que eu não gosto muito De fazer esse processo No Filmora Eu acho muito complicado Vou pegar um vídeo lá Que eu tirei lá Que eu fiz o processo Aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Vou ver meus vídeos Pra subir Aqui, ó Esse foi o vídeo Que eu fiz num... Num Filmora O vídeo que eu fiz O chroma key do Filmora Não é que nem o... Deixa eu retirar tudo isso daqui Esse é o chroma key que eu fiz no Filmora, ó Ele não tem o fundo perfeito Daí, ó Olha bem Pra vocês verem Aqui, ó Eu fiquei verde Aqui minha tatuagem Tem pinturas verdes Também ficou verde O que acontece Quando... Eu vou fazer... Vou fazer a remoção Olha lá, tá vendo? Ficou preto Daí eu coloco Uma tela Que nem aqui Eu coloco esse fundo aqui, ó Eu coloco o fundo, né Vou dar um breakout nele Ó, tá vendo? Aonde ficou o preço Foi substituído De... Tá vendo? Pela tela do fundo Então não fica tão perfeito Ó, lá Ó, ó Eu não consigo fazer Que nem no... 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 No fundo Ele não fica perfeito Ó Ó, não fica... Olha bem esse E olha esse outro aqui Esse daqui Eu posso estar usando Em qualquer outro projeto meu Que ele ficou chroma key Então, pessoal É isso aí É assim que se faz O chroma key E você pode estar Colocando O que você quiser Na tela do fundo E também está usando A sua imagem Para fazer também Outras animações É desse jeito Que a gente faz Tá? Espero que vocês tenham gostado E aí, gente Gostou do vídeo? Então, deixe seu like E aproveita Compartilhe com seus amigos E também deixe seu comentário Que eu ficarei feliz Estar respondendo E também pode deixar a sua ideia Que a sua ideia Pode ser o meu próximo vídeo Então, tchau Obrigado E aí E aí E aí Obrigado.